A Grupo, aqui no Acorde, a sensação do momento Fazer você delirar, sabor de queijo com docinho Ó meu benzinho, você vai gostar É tão maneiro, ai, bom demais Não tem como duvidar Que o meu tempero, ai, mineiro faz Quem provar se amarrar Diz, maneiro, ai, bom demais Não tem como duvidar Que o meu tempero, ai, mineiro faz Quem provar se amarrar Vai, vai, não tem como duvidar Faz, faz, quem provar se amarrar Vai, vai, não tem como duvidar Faz, faz, quem provar se amarrar Paras, parararara Paras, pararara, papapapara Paras, parararara Paras, pararara